Abre conceito pra não machucar Me engana de ser saudade Que ainda não me enxergueu E pelo amor ainda sobeu Peço a gatinha na mão E vocês também não me enxergueu Sua mão de isca e outro se faz mais Me engana de ser saudade Que ainda não me enxergueu Que ainda não me enxergueu Que pra mim me ajuda a viver Deixa eu pensar E com tua mão da minha Que eu te tenho um bom dia E eu nunca te perdi Deixa eu amar Hoje não é uma vez que eu fiz Pelo menos sempre também Quero ser você aqui Então é Room erwê que eu te amo Que ainda não me enxergueu Plate fazer o mundo